A nossa grande entrevista com Etienne Brechet, que é filho de um missionário suíço que nasceu em 1951 em Caluquembe, na província da Uila. Estudou em Angola e em Genebra, na Suíça. Já foi o diretor-geral da empresa Intraco, em Luanda, cargo que exerce atualmente nas jambas a assistência técnica. Boa tarde, Sr. Diretor Etienne Brechet. Obrigado por conceder esta entrevista à Agência de Notícias, à Angola Press. Nós sabemos que a vossa empresa tem contribuído significativamente no crescimento do setor econômico de Angola, mas atualmente o país vive uma crise com a pandemia do Covid-19. Como é que podemos desenhar o nosso país, do ponto de vista do crescimento econômico, depois do Covid-19? Sim, depois do Covid-19, não sabemos quando vai ser o fim do Covid-19, mas, é claro, obriga o país a evoluir, a desenvolver a agricultura, a indústria e outras áreas, e não exclusivamente a nossa dependência do petróleo. Qual seria, neste caso, o desenvolvimento destes dois setores que o Sr. Diretor fez referência? Da agricultura, sobretudo? Da agricultura, temos a agricultura familiar, rural, e temos a agricultura extensiva, de grande produção. A agricultura familiar é de grande importância para produzir, de um lado, empregar famílias e muitos desempregados, produzir alimentação para as regiões, para as aldeias, e poder comercializar os excedentes. Em paralelo aos grandes projetos agrícolas. Falou do desenvolvimento do setor da agricultura familiar, e achas que estamos no caminho certo daquilo que tem sido desenvolvido um pouco, sobretudo na região do litoral da Ambala? Este desenvolvimento é dificultado por várias condicionantes. Talvez uma das maiores é a manutenção das vias, das picadas, para poder escoar os produtos das aldeias e do interior. Há cooperativas que pudessem juntar os esforços para manter os produtos no tempo de grande produção, centrais de frio, boas capacidades de escoar para as cidades e para as fábricas. Temos ainda muito caminho a fazer. Falou desta dificuldade que os produtores vão enfrentando, e como é que podemos fazer referência na transferência destes mesmos produtos agrícolas, que foi referência, para as grandes superfícies comerciais ou as cidades mais habitadas? Nós temos um grande problema que é das estradas, que não encontram-se em condições. Qual deveria ser o passo a seguir? Sim, o primeiro passo é mesmo as comunicações. É mesmo as comunicações, porque o crescimento demográfico em Angola é galopante. Se vemos que estamos agora acima de 30 milhões, quando alguns anos atrás falava-se de 11 milhões. Por enquanto, a nível do emprego, da produção e da alimentação das populações, tem que haver, rapidamente, soluções para o escoamento de produtos agrícolas. Neste caso, dando o passo seguinte, também reduziria significativamente o volume de importações? Exatamente, exatamente. Isto é claro que é uma situação delicada, mas a nossa dependência a nível alimentar sobre o estrangeiro é demasiado, demasiado grande. Não vamos muito falar do tempo colonial, mas posso dizer que no tempo colonial a dependência no exterior era praticamente, unicamente Portugal. tudo era produzido aqui. A maçã não era importada, comia-se a maçã ácida do Lubango, comia-se a laranja do Planalto, do UIS, e não temos outro caminho que seguir esta via da nossa própria produção. Senhor diretor, tem-se desenhado já a nível do setor político a realização de eleições autárquicas, pela primeira vez, no país, uma forma de diminuir as assimetrias existentes. Como é que vê este processo? Olha, eu não sou político, não posso dar conselhos, mas é claro que, tendo autárquicas e tendo pessoas eleitas, vão ter que demonstrar capacidade. Vão ter que demonstrar desenvolvimento do município, desenvolvimento da distribuição de água, energia, escolas, dispensários, manutenção das picadas, criação de lambas para escoar as águas das chuvas, para não destruir as picadas, como acontece. Visitar as aldeias, conhecer os vulneráveis, conhecer a mulher rural, e assim, melhor dirigir os investimentos e os seus serviços. Exato. Voltando na conversa inicial, o Estado angolano tem estado virado para a privatização de alguns setores que andavam um tanto quanto adormecidos, ou que o próprio Estado gastava inúmeros valores e não sentia este desenvolvimento. Qual é o conselho que tens, ou qual o perfil adequado para aqueles que vão entrar para esta corrida, ou estão nesta corrida do setor da privatização? Sim, o conselho que posso dar aos candidatos às privatizações, que, de certeza, sabem e conhecem, por entrar nesta corrida, é as dificuldades que vão ter que enfrentar e a força de vontade que vão ter para esses que vão comprar ou receber instalações privatizadas que vão adquirir. e de ter a força de vencer para a concretização dos seus objetivos. A GEMBAS é uma empresa com muita experiência na classe empresarial angolana. Estaria disposta a entrar para este novo paradigma que se desenha na economia angolana no setor da privatização? Neste momento, a GEMBAS já tem muitas atividades. Tem um leque de especializações bastante grande. Está bastante espalhado a nível do país. E temos que melhorar e reesforçar o nosso co-business. É a nossa prioridade. Falou de prioridades. Ao longo da nossa conversa, o Sr. Diretor dizia que é necessário a transparência e a claridade naqueles que vão gerir determinados projetos ao longo, quer no setor agrícola como no setor industrial. Acha que estamos no caminho certo? Sim, tudo isto está nos levando no caminho certo. O problema é que o tempo não perdoa. O nosso tempo é limitado para muitas ações práticas. Digo práticas, é bom falar, é bom escrever, mas no fim do fim, o que é que conta é o que acontece na realidade para a melhoria das condições de vida da população. Fala da melhoria das condições de vida da população, podemos dizer que é necessário dar um outro alento àquelas comunidades rurais? Para mim, é primordial. As populações do interior, como nós sabemos, têm muitas carências e estão a crescer rapidamente. Por isso que temos que ter muita atenção ao desenvolvimento rural, à agricultura familiar, que vai também ajudar a puxar pessoas, famílias, jovens das cidades a regressar no campo e a produzir alimentação. Tem mais alguma consideração a dizer em função daquilo que se desenha para Angola para os próximos anos, uma vez que a grande parte da população angolana é constituída maioritariamente por jovens? Sim, podemos dizer a mesma coisa que falamos das vias de comunicação, é ensino, ensino, formação, formação, formação de qualidade, formação prática. em toda a formação, precisamos de pessoas que sabem fazer, não só falar, não só escrever, mas que sabem fazer, que sabem concretizar, não só nas cidades, mas no interior, sempre no objetivo da melhoria das condições de vida. Ok, Sr. Etienne Brescher, muito obrigado. Muito obrigado. pela disponibilidade que têm que conceder esta entrevista exclusiva a Angop, onde apresentou a sua visão enquanto empresário, enquanto angolano que vê o desenvolvimento desta Angola que caminha para o futuro. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.